Música E na verdade nós temos feito um ano de referência de aula e um dos aspectos de uma vida, um dos professores, nós, um dos professores, um dos professores, e aí, eu faço aqui uma das notícias de aula e entro no nosso doado privado com esse metal do padrinho, uma família de um sócio, um provedador de imunidade, saia deslocataria, tudo aquilo, etc, etc. E eu faço aqui uma das notícias de aula e isso já servei qualquer pessoa KNOWoria . Como eu faço aqui uma capacidade a fazer a jornada. Até o ativamento da panels. algunas exemplanha, e considerando que a figura tentada tomar classroom, em których é mais difícil. Concosta a gente nesse nível de cons dansação 대 tenho certeza que essa sus impactona e também tem possibilidade da decisão do processo e do mais a frente. Essa linha inventa bem uma empresa de otimização e sustentação apoiando o processo com a criação de institutos do procedente de liberação. Por isso, desde a expressão de competência, refusos de usamento de elementos especiais e tribunais e a decisão da política, como os fatores perfeitos daquilo que o Cristo foi feito. Essa última ideia, que se eu devia ter feito, isso aqui também vai tratar de recuperar as outras duas vezes, e essa mesma coisa, que é a mesma forma de discutir, que se fez com as mesmas coisas que fazem, que precisaram de certeza que foi estabilidade, e que fez o sentido que o processo de deficiamento parecia uma pessoa que não estava fazendo. O que é isso? 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 a expressão da ação declaratória incidental Obrigado. 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 ... ... ... ... ... A gente vai deixar isso aqui. 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 A gente vai... 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 A gente vai deixar isso aqui. A gente vai... 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 interpretar e aplicar uma coisa lítica que ele tem que levar para a justiça de consideração para o mestre. Se eu tenho uma coisa que tem uma área boa no institutivo, que é o procedente, eu tenho um padrão de uma justiça de uma pouco para o seu celular, aqueles problemas que ela tem que implementar ela, o procedente dessa decisão que você deu uma coisa que você já se chamou. E o procedente é importante para a justiça de um início. Tem uma outra questão, na produção dessa decisão, a sociedade é complexa, os problemas são complexos, e os judiciais criam a morte e o que você conhece. A sociedade, e a sociedade compreender o dinheiro, eu falo que vocês estão aqui em São Paulo, mas o que parece que você já diz uma coisa que você não tem uma pessoa que você não tem uma pessoa. A sociedade sabe que não tem uma pessoa que você sim, pois o mundo tem um problema. Em alguns países, não há nenhum ministro que tem uma decisão, olha, pois o país que pode ser procurado, a decisão é realizar o interno deles, quase, sim, em um lugar, sempre, sem diversidade, distribuindo a corrupção, o Brasil, o Brasil, e o Brasil, e o Brasil, e os artistas, naquelas, a sociedade, a sociedade, e os princípios, e os metas, e os metas, Obrigado. Obrigado. Obrigado.